E a gente traz ainda um bate-papo ao vivo com uma dupla que vai fazer você voltar no tempo. Aqui, ó, Vlad e Natasha, que estão de volta agora com o musical Bump. E hoje é dia também de exibir talentos por aqui. É o dia do nosso palco J.A. que, por sinal, está imperdível. Tudo imperdível. Reconhece essa música aqui, ó? É, quem viveu os anos 90 com certeza lembra dessa trilha que embalou um dos grandes sucessos da TV Globo. A novela Vamp. A trama conta a história de Natasha, uma cantora que vende a alma para o Conde Vlad, em troca do sucesso na carreira. Ele é apaixonado, faz de tudo para conquistá-la, mas com o passar do tempo, Natasha só tenta se livrar dele e da maldição de ser vampira para sempre. E é no clima de Vale a Pena Ver de Novo, que a dupla de atores que deu vida a Natasha e ao Conde Vlad agora volta aos palcos com uma versão musical da história. Aqui com a gente, Cláudio Rana e Ney Latorraca, falando para a gente do musical Vamp. Bem-vindos, hein? Obrigado. É um prazer, tá aqui. É um prazer, tá aqui. Revivendo um grande sucesso agora nos palcos há um ano e meio já, rodando o Brasil, chegando a Floripa. O que vocês trazem de bom para a gente? A mesma alegria, a mesma comédia, a mesma integração da novela também? Acho que até mais, porque a gente depois de todas as praças, chega a Floripa bem aquecido, né, para trazer essa história. Que coisa boa. É humor, né? É música, é irreverência, né, com o Ney, então, uma irreverência total. Aliás, eles custaram a chegar no estúdio, porque o Ney não deixava a Cláudio chegar aqui no estúdio, né? Eles têm uma integração muito boa. E isso começou quando? Desde os tempos da Vamp, a novela, nós temos inclusive as imagens. Nós fizemos filmes juntos também, né, do Rui Guerra. Fizemos dois filmes. Pátria do Malandro, a Bela Palomeira, do Gabriel Garcia Marques, então isso ajuda. E também tem a produção da aventura, que é muito importante, né? A gente tem cena, mas tem 100 pessoas envolvidas no espetáculo, na verdade. Nossa, é muita gente. Tem 40 autores, tem os músicos, é um espetáculo 100% brasileiro, isso é maravilhoso. Nós temos aqui as cenas da novela. Da novela. Está saudade, Cláudia? Eu não sou nostálgica, eu não sou uma pessoa nostálgica, não. Bom, mas assim, acho muito incrível, depois de quantos anos a gente volta? 27 anos a gente voltar a fazer o mesmo personagem. E eu assisti a essa novela adolescente, não vamos nem fazer conta por aqui. A Natasha está enxuta, né? Você também, Vlad, você também. Eu estou fazendo assim um pouco, a se ver aqui o papo. Nós temos também imagens do musical. A adaptação é muito difícil de uma novela para um musical? São duas horas, você tem que ter uma... Você dizia 180 capítulos em duas horas, mas Antônio Calmon conseguiu. A direção do Jorge Fernando, Diego Moraes. É mais ou menos a mesma história, né? Isso também é um trabalho para o... E o plot da história é a história de Fausto, com certeza. Quem vende a alma para o diabo para ter sucesso, né? Aliás, tem muita gente vendendo a alma para o diabo para ter sucesso. Infelizmente, né? Então, ela vira uma cantora muito famosa e em crise, porque ela não gosta de ser vampira. E o vampirão é apaixonado por ela. O final é diferente aqui. Opa, opa. Não pode contar. Sem spoiler. Sem spoiler. Agora, é uma comédia, é uma peça para a família inteira, né? Quem viveu nos anos 90, quem nunca ouviu falar. Eu acho impossível, mas enfim, existe. Tem praça, a gente vai... Tem muita criança vestida com a capa, com o dentinho, eles vão lá para frente. Vestida de vlade. Olha só que bacana. Porque as crianças amam vlade. Eles querem ser mordidos, engraçados. E o que que traz essa energia boa para vocês? O fôlego de um ano e meio já com um espetáculo em cartaz. Eu acho que é a produção que é muito bem feita e a alegria de estar em cena. Porque é no teatro que o ator realmente se realiza. É ao vivo, né? Esse ritual. E é bom chegar aqui em Floripa com esse povo que pega boa essa aqui, como tem gente bonita, hein? Nossa senhora. E um dia lindo, né? Vocês trouxeram. É, é, é. A gente merece, gente. E quem quer assistir vocês vai aonde? Vai lá no teatro, no SIC. Teatro SIC. Hoje é lindo, é lindo. 21 horas, amanhã às 17, depois das 2ªs são 21 horas. Com direito a ser mordido, se quiser. Opa, vai ter uma sessão especial de mordidas, então, Ney. Só para mordidas. Ele vai para a plateia, ele tem um número. Ele dá dentinho. O dentinho. Além de um final diferente, tem as mordidas, então, para quem quiser acompanhar o Vlad também. É o combo, é o combo, né? E daqui vocês vão para alguma outra cidade? Não, eu quero dar uma parada, né? Opa, linha de ferro? É, tem que parar. E retorna ou fica um ser? Tem que esperar um pouco, né? A gente vai fazer até uma novela agora, né? Então, vamos encerrar em grande estilo com a gente aqui. Aqui, tem que ser aqui. E deixa eu dividir com o nosso telespectador o quanto vocês são gentis, o quanto vocês são legais. Porque tem gente que é muito famosa e não é bacana, assim, na vida real. Não são estrelas, né? Vocês são... Parabéns, parabéns. As estrelas brilham, são educadas pelos pais desde pequenos. É verdade. Sucesso cada vez mais. Bom espetáculo por aqui. E voltem sempre para descansar um pouquinho também. Até hoje é noite. Um beijo, queridos. Obrigada. Hoje e amanhã, o espetáculo Vamp, o musical, vai estar no Teatro Ademir Rosa, na capital. Nessa comédia, Cláudio Hanna e Neila Torraca contam a história de Natasha, uma cantora que vende a alma ao Conde Vlad como uma forma de se tornar famosa, como na novela que foi sucesso na Globo na década de 90. Campo no Teatro, um musical para toda a família. Venha nos assistir. Espero por vocês no teatro. É gostoso.